Olá pessoal bem simples que tem um motor de tanquinho que eu cobri pode ser que chova para não danificar, eu fiz essa correia, essa cia com cordão de rede mesmo, trancei ela, botei aí, aqui foi botada uma roda de bicicleta que eu achei no lixo, mas ela não está muito boa porque está afogado os raios, eu vou ver aí, vou estar melhorando esse projeto para facilitar cada vez mais o nosso trabalho, mas ela ficou muito boazinha, me surpreendeu bastante, gostei muito mesmo, e aí pessoal beleza, então atendendo a pedido aí que vocês me pediram né, quando eu fui fazer a modificação da máquina para botar o motor, vocês pediram para ver ela funcionando e hoje chegou o dia da gente testar ela para ver se ela está realmente funcionando né, se presta, se adianta, o que pode melhorar, o que não pode e vamos fazer isso aí né, Gioja Brantos aqui falando, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um joinha né, para fortalecer o canal, ativa as notificações para sempre que sair um vídeo novo, você ser notificado tá, e ser um dos primeiros a ver o vídeo né, aqui está Paulo ó, o tiozão das vassouras, tá cortando as garrafinhas aí para, tá no saco, para quando a gente for filetar ali, não precisar de estar fazendo aquelas pontinhas ainda na tesoura né, então agora vamos botar na tomada, vamos enrolar uma grade aí para vocês verem, se ficou bom, se não ficou, o que pode estar melhorando, tá legal? Obrigado para quem está assistindo, é nóis e vamos nessa. Então galera, vamos ver agora né, o funcionamento da máquina, se ficou bom né, tem essa roda aqui, tem um motorzinho de tanquinho, tem um dispositivo aqui para ligar e para desligar, e vamos começar agora para ver se ele realmente, vai fazer aquele efeito né, que a gente espera. Ficou praticamente a mesma coisa, só que agora a gente não vai mais usar né, o braço para estar rodando aqui ó, cortei ele né, e dava uma dor danada aqui né, o serviço repetitivo e ficava chato viu, doía bastante, vamos ver agora né, e aí Paulo, funciona ou não? Ó, ficou show de bola, agora só tentar fazer algumas coisas, algumas modificações melhor, para estar melhorando ainda cada vez mais né, muito rápido, em torno de 10 segundos só, para desfiar uma garrafa pé, coisa que vai adiantar bastante o nosso serviço, não vai cansar muito né, é um serviço muito cansativo, ficou muito bom, muito bom mesmo, eu gostei, muito, né, agradecer ao Antônio da serralheria lá, que fez para mim, entendeu, fez essas soldas aqui, foi ele né, ficou show de bola, me surpreendi, por não ser uma máquina assim bonita, uma máquina profissional, ela está fazendo um efeito muito bom né, e tem pessoas que entram em contato comigo, atrás de comprar as máquinas, de comprar o filetador, de adquirir os materiais para iniciar um projeto né, prefeituras, escolas, e eu vou passar hoje aqui para deixar um recadinho para você, que tem interesse em iniciar um projeto desse né, que quer comprar as máquinas, mas você vai querer umas máquinas bem acabadinhas, bonitinhas, pintadinhas né, então eu recomendo vocês, aí aqui na descrição, e entrar em contato com o pessoal aí da Ecofibra né, eles que fabricam máquinas para fabricação de vassouras, e umas máquinas muito boas, uma empresa de responsabilidade, top de linha mesmo viu, entram em contato com eles aí, pesquisa preço, e fala que veio através de um vídeo que você viu no canal de Gioja Brantos, quem sabe assim ele não vai dar um desconto bem legal para vocês né, eles enviam para todo o Brasil, e são máquinas muito boas mesmo né, pessoal, eu vou até inclusive adquirir uma para mim né, para ficar um negocinho mais organizado, mais bonitinho, tá, então vamos filetar mais uma, deixar de conversa, trabalhar, que é o que importa né, então fica aí esse recado, para você que quer iniciar o projeto de vassouras ecológicas, visita aí o pessoal da Ecofibra né, ele também tem um canal no Youtube, então vocês vão lá, segue eles, comenta, tira algumas dúvidas, pergunta sobre preço, como que é para enviar, tá legal, e fala que veio através do canal de Gioja Brantos, quem sabe eu não ganho um presente aí no futuro né. E aí ficou show de bola pessoal a máquina gostei muito não é uma máquina muito bonita não tem esses luxo mas ela está suprindo as nossas necessidades e está facilitando o nosso serviço a gente não está se cansando tanto mais então essa é a minha dica se você quiser comprar máquinas boas, de primeira, de ótima qualidade procura aí o pessoal da Ecofibra faz lá seu orçamento vê como é que eles fazem para enviar para vocês e não esquece de falar que vem pelo canal de Jorge Abranço, tá bom? agora fique aí com um pouquinho do nosso trabalho do nosso dia a dia compartilha para geral aí, tá? deixa seu like ficou melhor assim, Paulo? a máquina assim, tá melhor? pelo menos não cansa o braço, né? quando a máquina tinha manivela ainda ficou com o braço doendo e tomar remédio então a gente vai trabalhando, né? vai trabalhando e vai buscando novas formas de facilitar o trabalho tipo essa maquinazinha aqui de soltar os fundos quando eu comprava as garrafas eu tinha que cortar tudo com a tesoura fazia um furo com a fata aí toma o tesouro, né? aí você imagina aí cortar mil e poucas garrafas com a tesourinha então pessoal esse aí foi mais um vídeo, né? agradeço a quem assistiu deixe seu like compartilhe com seus amigos quem sabe esse vídeo não incentiva, né? alguém que está querendo começar e está sem seus maquinários mas nunca desiste não de seus sonhos não você vai tentando vai tentando até uma hora ou outra aí vai dar certo pode crer nisso aí que eu estou dizendo eu sei que é totalmente verdade, viu? obrigado desde já Gioja Brant meu amigo Paulo ali tiozão das vassouras compartilha aí com a galera, viu? valeu Deus abençoe a tua vida é nóis e aí Deus abençoe a tua vida eu sou de cor euoler enoçoe a tua vida Deus abençoe a tua vida Ah, bonita ideia Vamos Vamos Vai Que caralho que estão gostando Eu vou ser mesmo, não vou sobrar Eu vou ser mesmo